O que é? Não se nota para ele. Um excefe de alma. Ah pronto, te peço desculpa. Ah, não posso ser mal educado. Estou aqui perante o Dom Dumbar. Não fica bem esteticamente. Ora, nem mais. Ainda e a mais estamos a ser filmados. Posteriormente no Youtube. Isto não é um balão, isto é um preservativo. É o Vitor Vala, o Vitor Vala. O moleque, o moleque necessita disto. É verdade. Isto é um telemóvel. Isto posso dizer que é a ficha do Nelly. Ah é, tu lá sabes. Ele já tirou uma foto e eu vi. Ele está ali também a dar uma de Santin. Também não percebo bem porquê. É. Está bem agente. Deixa-me comer, eu já te digo que era o chão. Já não passaste com Imba por cima. Já estás dentro do território. Não é o gato que faz a arma de droga? Uma grande Europa da Vieira. É a droga de droga. Não é o gato que faz a arma de droga. Sim. Mas tudo é que vocês exploraram já uma praia tão longe né? Tchau.